Bom, agora vamos colocar então mais algumas imagens para estar trabalhando melhor o design aqui da montagem. Como esse arquivo aqui vai estar sendo disponibilizado para download, vocês podem estar acompanhando o passo a passo, vocês abrem o Adobe Fireworks e vai acompanhando assistindo o vídeo e fazendo o passo a passo para você estar aprendendo aí. Tem muitas imagens que eu não vou estar usando aqui nessa montagem, mas vocês podem estar usando ela aí para decorar de acordo com o que vocês querem, certo? Eu vou fazer aqui uma decoração aqui bem detalhada agora, para vocês verem, coloquei esse cesto aqui e nesse cesto aqui nós vamos estar enchendo ele de alvinhos, vou colocar ele aqui por trás deste coelho, para arrastar ele para trás do coelho aqui, você seleciona a imagem aqui na lateral e arraste ela para que ela fique por trás do coelho, certo? Bom, está aí no local que eu desejei, vamos só inverter para que os lacinhos ali fiquem mais visíveis, vamos colocar uma graminha de fundo aqui só para poder dar uma trabalhada mais na imagem. E vocês vão trabalhando de acordo com o que vocês querem para que a imagem fique a terceira, a critério aí de cada um. Certo? Não deu certo aquela que eu queria, vamos buscar uma outra. As imagens eu estou buscando aqui aleatório, de acordo com o que eu vei que necessitar aqui, eu vou estar colocando, posso estar aqui repetindo várias imagens para dar um acabamento bom, não vou dizer perfeito, mas pelo menos bom aqui na minha montagem. Aí vocês aí vão abrir a mente para ter uma criatividade aí para estar montando a gosto de vocês e eu aqui vou estar montando de acordo com o que eu vejo que necessita. Bom, até aqui mais ou menos, bom, vamos continuar salvando, salvar a imagem para não ter perca.